Em primeiro lugar, eu escolhi essa instituição porque ela é muito bem vista na região, também no estado. Ela tem uma grande estrutura e é aqui que ela está me permitindo realizar o meu maior sonho, que é ter uma formação, principalmente por ter um grande número do corpo do centro que tem metrado, doutorado, e isso ajuda muito na história do curso. Na sala de aula aparece porque a gente consegue aliar a teoria com a prática, com toda a experiência que os professores têm para me passar. Eu escolhi engenharia civil porque eu quero fazer algo diferente pela comunidade e acredito que sendo profissional em engenheiro civil, eu conseguirei, através de pesquisas, buscar novas fontes de energia, novos métodos de construção, sendo assim mais rentável para o cliente, ajudando o meio ambiente e construindo assim uma sociedade melhor. Venha construir o seu futuro na engenharia civil da URI!